O maior edifício residencial do Brasil, ou melhor, da América Latina, com quase 300 metros de altura. No vídeo de hoje, vamos ver por que a engenharia nacional é uma das melhores do mundo. Vamos conhecer a história do edifício Yacht House. A cidade catarinense de Balneário Camboriú é conhecida por ser uma cidade de luxo. E onde existe luxo, há construções imponentes e muito caras. E o melhor exemplo desse tipo de construção são os grandes edifícios, localizado em uma região onde um apartamento chega a custar 20 milhões de reais e atrai personalidades famosas do Brasil e do mundo, o que permite o financiamento de grandes empreendimentos como as Torres Gêmeas Brasileiras e Yacht House. Sua altura total é de 280 metros, tendo 81 pavimentos. O edifício já é o maior do tipo na América Latina. E para chegar a esse ponto, foi necessário vencer diversos desafios. Iniciada em 2016, a obra das Torres já impressiona pelas fundações. Utilizando um sistema de fundações profundas do tipo hélice contínua, totalizando 925 estacas com 50 centímetros a 1 metro de diâmetro, com 28 metros de profundidade em média. Os blocos de concreto com 3,5 metros de altura utilizam concretos de alta resistência com 50 MPA e com controle de temperatura durante a cura. As armaduras com bitolas de 40 milímetros impressionam pelo tamanho. No total, só nas fundações foram utilizados 22 mil metros cúbicos de concreto, um quarto do concreto utilizado em todo o empreendimento. Música Uma das primeiras coisas que vem à cabeça quando falamos em um edifício com essa altura no litoral é o vento, que na região pode chegar a 160 km por hora. E quanto mais alto o edifício, mais suscetível ao vento ele será. Ainda mais considerando que na mesma cidade, um edifício chamado Millennium Palace, que inclusive já foi considerado o mais alto do Brasil, durante uma tempestade, que é comum na região, assustou os moradores com a sua forte oscilação. Porém, o edifício Yacht House promete não ter esse problema, utilizando um sistema inédito na América do Sul, conhecido como Outrigger. Essa tecnologia consiste na execução de pavimentos com uma rigidez tão alta e maciça que faz um travamento nos sistemas estruturais das torres. O pavimento de Outrigger tem lajes e pilares com seções tão grandes que utilizam três vezes mais concreto do que os pavimentos comuns de apartamentos. Foram adotados dois pavimentos de Outrigger em cada torre, o que divide a torre em três segmentos. E como esses pavimentos têm o seu espaço interno comprometido, são utilizados como lajes técnicas, exercendo outras funções importantes para o funcionamento do edifício. Esse sistema foi adotado pois o edifício não poderá ter uma grande oscilação. O revestimento externo será quase que totalmente em vidro, em painéis de três metros de altura, e qualquer deformação na estrutura pode danificar ou até mesmo estilhaçar os painéis. O revestimento externo será quase que totalmente em vidro. Outra preocupação dos projetistas foi o sistema de abastecimento de água. Como a pressão de uma caixa d'água no topo dos 280 metros de altura, descendo diretamente para o primeiro pavimento seria impensável, foram instaladas caixas d'água nos pavimentos do Outrigger, dividindo o abastecimento também em três seções, diminuindo, portanto, a pressão do abastecimento. Serão um total de 780 mil litros para abastecer cada torre, divididas em 400 mil no topo da torre, 15 mil em cada Outrigger e 350 mil no subsolo. Tudo isso para garantir 48 horas de utilização ininterrupta, considerando todas as torneiras abertas. Com dois apartamentos por andar, as torres também contam com um dos sistemas de elevadores mais rápidos do mundo. No total, serão 22 elevadores, sendo o mais rápido deles com uma velocidade de 6 metros por segundo, tornando a viagem do térreo ao último pavimento possível em apenas 50 segundos. O que poucos sabem é que essas torres poderiam nunca ter sido construídas. No início das obras, quando o edifício já estava com alguns pavimentos prontos, uma ação do Ministério Público Federal exigiu o embargo e a demolição do que já estava sendo construído. Pois, segundo o processo, o edifício estava sendo construído em cima de um mangue, que é uma área de preservação permanente. Porém, depois de um acordo, onde os responsáveis pela obra se propuseram a iniciar um projeto de recuperação ecológica, as obras voltaram a funcionar e foram liberadas. Uma obra de 200 milhões de reais, 138 mil metros quadrados de área construída, 12 mil toneladas de aço, 87 mil metros de concreto e mais de 600 trabalhadores diariamente para garantir a satisfação e orgulho da Engenharia Nacional. Essa é uma homenagem do Canal da Engenharia para cada profissional envolvido nessa magnífica obra de arte da construção civil. Esse foi mais um vídeo da série História das Estruturas. Se você gostou, deixa o like. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreve aí para não perder nenhum conteúdo aqui do canal. Valeu e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri